Palavra Pastoral Semanal Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, Ancião de Distrito Péricles Boa noite, amados irmãos, boa noite, amadas irmãs. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui convosco e trazer para este dia especial a nossa Palavra Pastoral. Mas, primeiramente, quero trazer a todos vocês lembranças carinhosas do nosso amado apóstolo de Distrito Minho e também dos nossos apóstolos Reinaldo e também do nosso apóstolo Bonait. A nossa Palavra Pastoral, para hoje, ela encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 29 e 30, que nos diz assim Para que nós possamos entender estes dois versículos, nós teríamos que voltarmos um pouco mais atrás. Aqui nos mostra um diálogo de um jovem rico com nosso Senhor Jesus Cristo. E estes dois versículos é simplesmente a resposta que Jesus deu a uma pergunta que este jovem o fez quando disse a ele, quando perguntou a Jesus Cristo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E é claro que nós conhecemos essa história e Jesus disse a ele que ele tinha que se despreender dos seus bens, das suas coisas materiais. Então, dentro desse contexto, nós temos como tema, nesta palavra, a renúncia. E temos como mensagem, o seguimento também significa renunciar a algo que o nosso coração está apegado. Então, nós vamos aprender que dentro dessa história, Jesus nos ensina a renunciar aquilo que nos prende, aquilo que pode nos atrapalhar, vamos assim dizer, para que nós possamos adentrar no Reino dos Céus. Quando nós podemos compreender, aqui nesse primeiro versículo, que é o versículo 29, Jesus diz a esse jovem rico, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais ou irmãos ou mulher ou filhos pelo Reino de Deus. Tudo isso aqui é uma simbologia a respeito do que Jesus fala para esse rico. Mas ele compreende tudo isso de uma maneira errônea, né? Ele entende o que Cristo falou, que para que ele pudesse seguir e herdar a vida eterna ou adentrar no Reino dos Céus, ele tinha que deixar toda a sua riqueza, ele tinha que dar aos pobres, ele tinha que dividir aqueles que não tinham nada. Mas, na verdade, o que Jesus nos ensina aqui é a renunciar aquilo que o nosso coração considera o que é mais valioso. E o que, na verdade, o que nós vamos aprender dentro dessa palavra, que o que é mais valioso é estar na presença de Deus, é estar junto com Jesus Cristo. E nessa resposta, nós vamos encontrar aqui todas essas simbologias ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina. Quando ele nos diz assim, que na verdade nós temos que deixar a nossa casa, Jesus não está dizendo que nós temos que abandonar o nosso lar. Jesus não está dizendo que nós temos que deixar a nossa casa e seguir a Ele e simplesmente esquecer as coisas da nossa casa. Jesus, Ele aqui nos ensina que na nossa casa nós temos todo o conforto, que na nossa casa é onde nós nos sentimos bem, mas é uma luta para nós, é como se diz, é um esforço muito grande deixar o nosso conforto da nossa casa para seguirmos a Jesus Cristo. Mas, quando Ele fala isso para o jovem rico e Ele entende de maneira errada, Ele acha que Ele tem que abandonar tudo para poder seguir e alcançar a vida eterna. Então, Jesus aqui, Ele nos ensina, Ele nos pede que deixemos de lado o conforto do nosso lar, que deixemos de lado o bem estar aonde nós nos sentimos bem que é a nossa casa e seguimos a Ele. Mas, também, quando Jesus fala para esse rico que Ele tem que deixar tudo e segui-lo, Jesus, Ele só se refere especificamente a esse jovem. Jesus não se refere a todas as pessoas ricas que têm que deixar os seus bens para poder segui-lo e alcançar a vida eterna. O próprio exemplo que nós podemos tirar da Sagrada Escritura é o que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, do versículo 57 ao 60, aonde ali Jesus também encontra-se com um homem que se chama José de Arimateia. E esse homem era muito rico e Jesus nunca disse a ele que ele tinha que deixar os seus bens para poder segui-lo. Pelo contrário, José de Arimateia, apesar de ser um homem muito rico, era também um homem de muita fé. E foi ele que deu o seu sepulcro para que o corpo de Jesus fosse sepultado. Então, especificamente, quando Jesus tem essa conversa com esse jovem, é exclusivamente só com ele. Ou seja, ele não destina essas palavras a todas as pessoas ricas. Ele não coloca como sendo as pessoas ricas um empecilho de poder entrar no reino dos céus. Ao contrário, Jesus se refere a ele, especificamente a esse jovem, para que ele possa alcançar a vida eterna. Então, quando Jesus diz para ele, deixe a sua casa, Jesus pede a ele, saia do seu conforto, saia do seu bem-estar, siga-me para que você consiga adentrar na casa de Deus. E logo depois, Jesus fala para ele também, deixe os seus pais, deixe os seus irmãos. Então, é também uma simbologia. Isso significa dizer que os nossos pais, os nossos irmãos, vivem em uma sociedade. E viver em uma sociedade, você vive num mundo de regras, você vive num mundo de leis que você tem que obedecer. Mas aqui, especificamente, Jesus nos ensina que muitas vezes, as pessoas deixam de serem levadas por essas leis da sociedade e deixam de lado as leis divinas de Deus e não as seguem. Então, isso cria um conflito, isso cria uma confusão. Então, Jesus fala para ele, para esse jovem, deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa teus irmãos e me segue para que você consiga essa vida eterna. Então, tudo isso, amados irmãos, nos ensina que para seguirmos a Jesus Cristo, nós temos que deixar de lado, nós temos que renunciar tudo o que é importante na nossa vida para podermos seguirmos. E nós sabemos qual é o segredo, qual é a recompensa que Deus tem para nos dar quando nós deixamos tudo para seguirmos a Ele. Nós temos vida eterna com Ele, nós temos comunhão com Deus, nós vamos viver na sua glória, vamos viver na sua casa, eternamente. E o maior exemplo de tudo isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Com toda a sua humildade, Ele lavou os pés dos seus discípulos, Ele fez tudo o que o Pai lhe pedia, não da sua vontade, não daquilo que Ele queria, Ele próprio fazer, mas Ele fez por amor, Ele fez porque sabia qual era o caminho, qual era o final da sua carreira, aonde Ele chegaria. e isso também serve para todos nós, amados irmãos, que possamos renunciar tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que possa atrapalhar, tudo aquilo que possa nos impedir de chegarmos à nossa meta, que é a vida eterna. E isso, o amado Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele tem para nos dar. Que possamos permanecermos fiel na sua obra, que possamos ficarmos firmes no seu caminho, e não deixar que nada nos atropalhe. Desejo a todos uma boa noite, desejo a todos um abençoado, uma abençoada noite, e lembranças a todos em casa. Amém. Até mais.